Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Você conhece a expressão vote of confidence? Vote of confidence significa dar um voto de confiança a alguém, confiar ou apostar em alguém sem ter certeza se dará certo. Vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. O político pediu um voto de confiança. Eu gostaria de agradecer por seu voto de confiança. Levarei isso como um voto de confiança. As a vote of confidence. I will take that as a vote of confidence. Eles deram um voto de confiança ao presidente. They gave the president a vote of confidence. Eu agradeço por eles me darem um voto de confiança. Eles ganharam aquele voto de confiança hoje. Você ganhou um voto de confiança? Did you get a vote of confidence? Did you get a vote of confidence? Excellent! Faça agora uma frase usando o vote of confidence nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Eu vou te dar um voto de confiança. 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 Obrigado.